Música A proposta é aproximar a população dos serviços já oferecidos pela Controladoria Geral do Estado através de mensagens instantâneas que podem ser enviadas diretamente para o poder público. Quem vai explicar um pouquinho sobre esse serviço pra gente é a doutora Ceilane Almendros, ela que é subcontroladora geral de ouvidoria. Doutora, por que a Controladoria resolveu usar essa plataforma de mensagens? Bem, a proposta é aproximar o cidadão, o denunciante, ao serviço público, ao governo do Estado. Então, através da Controladoria, nós fazemos uma triagem de qualquer tipo de denúncia, seja ela reclamação, denúncia, qualquer tipo de manifestação, até pedido de informação que vai de encontro com a lei de acesso à informação. Então, temos um sistema que se chama EOVE, um outro sistema que é o ESIC, Então, nós fazemos essa triagem, encaminhamos para os órgãos competentes e dentro de um prazo de 20 dias ou até prorrogáveis por mais 10, o cidadão recebe essa resposta. Agora, tem um horário de atendimento para isso também? Isso. Lembrando, essa linha que foi lançada essa semana, ela se trata somente de WhatsApp, Então, são mensagens instantâneas. O horário de funcionamento é de 8 às 17, porém, o cidadão pode enviar a qualquer horário, em qualquer momento. E todas as mensagens terão a sua resposta devidamente encaminhada. Agora, a gente pode reforçar esse número de contato de mensagens, não é? Ah, com certeza. Até agradeço o espaço em deixar aqui. É 99480-8446. Como ele é bem recente, nós somos pioneiros na região norte, inclusive, é bem recente essa semana, ainda não deu para gravar, mas gravem, por favor, 99480-8446. Muito obrigado pelas informações. Ronaldo Menezes, para o Banho de Cidade. Tchau.